Somente quando isso estiver em sua visão é que isso alcançará o mundo. Quando Babdada dá uma volta pelo mundo na Amaritvela, ao ver e ouvir tudo, ele sente misericórdia. Eles sentem prazer, mas junto com o prazer, eles também estão confusos. Então, Babdada está perguntando a vocês, ó, masters doadores, filhos do doador, quando vocês revelarão seu papel de serem masters doadores diante do mundo em velocidade intensa? Ou vocês ainda estão se aprontando detrás das cortinas? Vocês ainda estão fazendo preparativos? Almas que são instrumentos para a transformação do mundo. Agora, bem, é o misericórdia das almas do mundo. Isso vai acontecer, está fixo e vai acontecer por meio de vocês, almas e instrumentos. Então, qual é o atraso? Babdada agora deseja ver a única cerimônia da bandeira de conclusão e perfeição sendo hasteada no coração de cada filho brahmin. Somente quando a bandeira de perfeição for hasteada no coração de cada brahmin, é que a bandeira da revelação do Pai será hasteada no mundo. Hoje é dia 10 de julho. Seja completo com o sentimento de elevar os outros. E tenha misericórdia daqueles que o difamam ser uma companhia elevada. Quando alguém com uma visão consciente do corpo vier a você, transforme essa visão em uma visão consciente da alma em um segundo. quando alguém com a intenção de fazê-lo cair ou influenciá-lo pela companhia com base em sua própria companhia constantemente elevada, remova essa influência dessa pessoa e transforme-a em alguém que mantém companhia elevada e que oferece companhia elevada. Isto é ter um sentimento de misericórdia e te elevá-la. Agora vamos ouvir Mohini Didi. É dito a cor da companhia. Baba sempre quer que nós traguemos transformação nos outros pela nossa companhia, mas não devemos deixar ser coloridos pela companhia deles. Muitas vezes pensamos que vamos trazer transformação nos outros, mas quando observando os sanskars de outras pessoas, aquele sanskar muitas vezes é assimilado por nós. Então, temos que tomar muito cuidado para não querer copiar. Eu gosto do cabelo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí ficamos atraídos em qualquer modo físico, até da maneira como eles falam, e começamos a copiá-los. Então, nós nunca deveríamos ter esse pensamento que eu gostaria de dizer como eles, ou fazer desse jeito ou daquilo. Não, todos deveriam ficar no seu próprio autorrespeito, entender o seu papel de acordo com cada ação sua. Então, isso deve ser prestado atenção, porque é muito, muito sutil. Muitas vezes imediatamente somos influenciados pela companhia dos outros. Então, a primeira lição, filho, tome cuidado com a sua companhia. Todos somos filhos de Baba, mas... Algum irmão jovem, muitas vezes quer contar alguma coisa, e aí eu penso, não, não, não é para ouvir isso. Então, eu dou um jeito e... Mas não quero ser influenciado, porque tudo que você vê, ouve, aquilo acaba sendo influenciado, acaba influenciando você. Eles podem louvar você, louvar a sua personalidade, Então, quando alguém com uma visão consciente do corpo vier a você, transforma essa visão em uma visão consciente da alma, em um segundo. Eles verão que eles devem ser coloridos pela nossa companhia. Não é que nós devemos ser coloridos pela companhia deles, quando alguém com a intenção de fazê-lo cair ou influenciá-lo pela companhia, com base em sua própria companhia, constantemente elevada, remova essa influência dessa pessoa e transforme-a em alguém que mantém companhia elevada e que oferece a companhia elevada. Isso é ter um sentimento de misericórdia, de elevá-la. Nós deveríamos ter tal sentimento de elevar. Sempre que alguém estiver em nossa frente, deveríamos ter essa visão da alma. visão de ninguém ter vivido em nada, nenhum aspecto físico nosso. brahma-baba sempre dizia continue progredindo, mas muitas vezes começa a surgir o ciúme e, em função disso, pode começar a ter uma visão negativa sobre você. Então, nesse caso, nunca olhe nos olhos de alguém. Sempre olhe no centro da testa. O drish deve ser sempre no centro da testa, nunca nos olhos. Então, sempre quando eles anunciam, tomar o drish, e eles olham nos meus olhos, eu fico surpresa. Eu sempre olho no centro da testa deles para que eles tenham uma experiência. Mas eles sempre olham nos olhos. Então, olhe no centro da testa. A alma está sentada lá. Veja a alma. E aí você não vai estar vendo nada do físico e não vai ser influenciado pelo físico. Previsão das Mules a partir de 1969 em diante, Joias de Conhecimento, Pérolas de Amor. Essa é a Mulya Viatti do dia 15 de julho de 1973. Transforme apego e natureza de forma a transformar o mundo. assim como aquelas pessoas estão criando invenções e fazendo armas poderosas para que a destruição aconteça instantaneamente e com facilidade. Da mesma forma, vocês, Mahavis, os inventores do poder do silêncio, estão criando planos tão eficazes que bastam apenas um segundo para transformar o mundo e dar a herança de Mukti e Jiva Mukti. Então, com invenções tão refinadas, vocês devem ser capazes de levar as almas além com o olhar em um segundo. Devem ser capazes de fazer as almas infelizes e se tornarem felizes em um segundo. tornar almas fracas, poderosas em um segundo e proporcionar a experiência de paz onde há inquietação. Vocês estão pensando em Tavins ao armas espirituais e Yuktes refinados para que em um segundo o desespero delas acabe? Assim como as pessoas morrerão em um segundo com as bombas da mesma forma, vocês se tornaram tão grandes doadores e para concederem bênçãos que são capazes de dar a elas bênçãos e grandes doações em um segundo. Vocês se tornam Kamdenu que realiza os desejos na mente de todos? Vocês mesmos não têm nenhum desejo. Vocês têm? Se vocês mesmos têm desejo, algum desejo, como se tornariam Kamdenu? Não deve haver sequer o desejo pelo próprio nome ou honra. Vocês entendem? para tais almas que levam o mundo além em um segundo ou terceiro olho para aqueles que levam as almas para longe da inquietação e da tristeza em um segundo para as almas que estão além do apego e da natureza e portanto são capazes de se estabilizar no estágio Kamatite para as almas que constantemente levam uma vida de obteção da herança de Mukti e Jirivya Mukti para tais almas que são liberadas e vivem uma vida de libertação, amor, lembranças e Namastê Jibapada Kon Shantri Companhia da Verdade A Companhia da Verdade é quando o verdadeiro Kuru vem e quando os outros a Companhia dos Outros não é chamada de Satsanga quando eles ensinam novamente eles têm a escritura tudo eles não podem dar a você a Companhia da Verdade de uma forma prática isso não acontece lá então a Satsanga acontece somente quando o único verdadeiro esse Satsanga chegou agora veio agora e ele está dando a você a sua companhia Satsanga essa Companhia chamada Satsanga você tem que entender tudo isso os pais falam não isso não vai acontecer sempre eu só venho uma vez eu faço você receber tudo e você fica feliz para sempre e você não tem que atravessar então você apenas tem que me lembrar quando você está mas eles dizem que não é necessário você lembrar quando você está feliz então eu venho e faço vocês felizes para sempre e vocês permanecem na felicidade então não faça nenhuma ação errada que você tem que ser e não precisa ficar triste essas são coisas que você precisa entender e se beneficiar delas também tem que entender o louvor do pai de forma acurada não apenas o louvor do pai mas você precisa criar um relacionamento com ele então seja seu filho na prática e faça boas ações nas práticas elevadas vocês estão fazendo isso de maneira apropriada se estão prestando atenção isso é para ser feito de forma prática você tem que prestar atenção na ação prática o dia todo o que eu fiz o dia todo ou eu fiz ações erradas enquanto estando sobre a influência da arrogância mantenha um registro o dia todo mantenha uma conta somente assim a sua o dia o dia